Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, povo brasileiro, vou falar sobre a educação do futuro. Eu sei que vocês todos sabem bem a situação do Brasil neste momento de pandemia. Não é só neste momento de pandemia, não. Este ano nós estamos completando 130 anos da primeira Constituição republicana. E nesse período, ou antes dele, as coisas não vão para frente. Eu não sei o que acontece que a gente não pega firme no quesito educacional, como uma política pública, um direito social garantido pelo artigo 6º da Constituição brasileira, e levar isso bem a sério. Fica sempre nesse puxa-puxa, e a educação sempre capengando. Quando faz prova, em nível nacional e internacional, nossos alunos saem muito mal. A pandemia veio assim mesmo estampar. Estampar em cores, estampar nos céus do Brasil a desigualdade. As escolas fechadas, os alunos sem aula, os alunos desaprendendo, o que aprenderam na alfabetização, já esqueceram em um ano e meio, perderam a mão, perderam a memória do que agravaram. E o ensino médio é onde há pior situação. Porque os meninos de 3 a 17, muitos não querem mais voltar à escola. Isso é perigoso, isso é grave, isso é um prejuízo civilizatório, muito grande. Então, como é que se faz a educação para o futuro? A educação para o futuro, gente, é fazer o que os estados, alguns estados estão fazendo no Brasil. O estado do Ceará, o estado da Paraíba. Interessante. O estado do Espírito Santo, o estado de Goiás, o estado de Pernambuco. São estados exemplares. Eles estão colocando, pelo estado de Pernambuco e a Paraíba, que tem o maior número de aulas, de alunos em regime de educação integral. E agora, voltando às aulas agora em breve, com certeza, a educação integral. Nossos professores, será que nesse ano de pandemia, um ano e meio, eles mudaram a maneira de ensinar? Será que foram preparados, aproveitados esse tempo, para preparar os professores para uma revolução educacional, um modelo pedagógico diferente? Aplicar a base nacional comum curricular, reduzir o número de disciplinas, a matemática é essencial, a língua portuguesa, e colocar ciências naturais. Ciências, que é a biologia, todo esse complexo de ciências biológicas ou naturais, justamente essas três são indispensáveis. Aprender isso bem aprendido, não vai ficar enchendo. As crianças hoje vão para a escola, carregando nas costas uma mala, cheia de pesada. Hoje tem também aquelas mochilas, que saem arrastando com carriolas, para levar para a escola, as crianças não aguentam o peso. Tanta disciplina, a gente não consegue guardar quase nada de prático. É um decoreba lascado. O que é a educação do futuro? É a preparação dos professores, o retorno às aulas presenciais, a recuperação do tempo perdido, a colocação dos protocolos de segurança nas escolas, para que não haja desculpa para os meninos não comparecerem às aulas, uma grande campanha de comunicação nacional, fazendo chamamento dos alunos para a escola, contando aqueles testemunhos das pessoas que estudaram e progrediram na vida. E agora estabeleceu essa desigualdade monstruosa, brasileiros com fome, famílias desempregadas, e muitas crianças desvalidas, subnutridas, e que precisam voltar à escola. Eu acho que a educação, ela pode começar pela boca. É como se diz, a evangelização, a educação, começa pelo estômago. Primeiro comer, para depois estudar. Então, é isso aí. E a tecnologia? Arrumar dinheiro. Colocar a internet como direito fundamental. A internet para todos. Áreas urbanas, áreas rurais, e as favelas, os bairros pobres, os rincões profundos, todos terem internet. É caro, é caro. Mas deve ser encarado mesmo. A gente tem no Brasil um altíssimo índice de desperdício. Então, vamos aproveitar esse dinheiro. Porque não há gente. Pode até ter um crescimento econômico. Ah, cresceu 5%. O Brasil cresceu 6%. O Brasil cresceu 10%. Cresceu 2%. Não é crescimento. O crescimento verdadeiro, é através do conhecimento. Do que se ensina ao jovem para ser um cidadão do futuro, inovador. Que possa ser produtivo. Que possa ganhar mais dinheiro. É isso que devemos fazer. Então, a educação do futuro não tem tabela pronta, é acabada. É, mais do que nunca, vergonha na cara, vontade de fazer, e uma política educacional de Estado. do, não de um governo. Um governo que pensa assim, que pensa ali, sabe lá o que ele pensa, e chega aqui e joga o seu péssimo modelo, e que não vai dar em nada, e assim fica nesse joguete horroroso o povo brasileiro. que é uma vergonha para nós todos sermos dos países do mundo com um dos piores índices de avaliação de desempenho na educação.